Hoje o URGS Esportes veio até aqui no Centro Cultural para acompanhar as oficinas de capoeira que acontecem aqui na Universidade. E para falar um pouco sobre essa expressão cultural brasileira que engloba história, arte e esporte, eu estou aqui com a Natália. Natália, fala um pouco sobre o histórico, há quantos anos vocês desenvolvem essa atividade aqui na URGS e como foi o processo para chegar até o que ela é hoje. Eu comecei dizendo que eu conheci esse grupo de capoeira em 2019, onde eles treinavam terça e quinta na sala X, na casa do estudante do centro. E daí com o tempo fui entendendo que eles faziam parte de um grupo e estavam aqui na Universidade desde pelo menos 30 anos. E com isso eu fui conhecendo mais cada pessoa que compõe esse grupo. Tu sabe que em 1980 e... 80 e poucos, o Jaburu dava aula, o meu professor, nosso professor, o mestre Jaburu, ele dava aula nas catacumbas do CUE. Depois nós demos aulas aqui no Biociências, naquele redondo ali, sempre envolvido com a URGS. Por que no ensino superior? A gente está lá também, na Restinga e outras... Mas é que aqui são as pessoas que estão fomentando ideias, estão dialogando, e a capoeira é um diálogo de corpo. A gente conversa. Muitos deles são alunos, ex-alunos, que estão na Universidade há bastante tempo. E a priori começou com o mestre Jaburu. Dentro da Universidade ele fundou o Grupo Goiamos. Houve a oportunidade de enviar o projeto para o edital da Praia, que é a promoção à saúde. Eu propus que fosse capoeira. A capoeira ela é uma só, né? Aí ali em 1964 o Bimba criou a luta regional baiana. Então tem essa regional que é um jogo mais rápido, né? E a Angola, são esses dois estilos, né? A gente faz uma capoeira que ela é da Quinta da Boa Vista, lá do Rio de Janeiro. É uma capoeira que não tem aqui, porque aqui tem mais São Paulo e Bahia, né? Mas se vê o nosso movimento, ele é bem Angola mesmo. Então basicamente a gente se alonga no começo, mobilidade, aquecimento, para não machucar as articulações. E depois mais os movimentos em si da capoeira, assim. De pergunta e resposta, e conversando no olhar. Depois a gente parte para a roda, musicalidade. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a tua relação com a capoeira, da importância que tu acha que ela pode ter na vida das pessoas. Tu sabe que eu estava procurando um esporte, quando eu parei de jogar vôlei, eu estava procurando alguma coisa para fazer. Não podia fazer nada unilateral, eu fui fazer a capoeira dos dois lados. Isso em 92, quando eu me formei. Eu sei bem a diferença da capoeira e da educação física que eu fiz. A capoeira tem outra didática, tem a circularidade, sabe? Tem a ancestralidade. E na vida da gente, assim, quando a capoeira está bem com a gente, eu acho que isso pode ser o teatro, pode ser o ayô. Quando está bem, tudo parece que anda melhor na vida. A capoeira chegou a ser proibida no Brasil em 1937. Como tu vê hoje essa ocupação desse esporte, dessa arte, inclusive nos espaços públicos como a Universidade Federal? Eu vejo ela como resistência hoje em dia. Aqui, quando a gente se reúne aqui em roda, a gente está aqui para se fortalecer. Conversar junto, jogar junto, trocar. Eu gosto de dizer que a capoeira é alimento. Então, assim como eu compartilho um movimento que eu imagino que seja, que eu posso conversar com outra pessoa que eu estou jogando, assim como eu estou ofertando o movimento na conversa, na ginga, na musicalidade, eu também estou recebendo. Então, há essa troca, assim. Muito interessante, assim, que desde que começou, eu saio diferente como eu chego, assim, sempre melhor, assim. Porque é algo que engloba tanto a música, quanto a atividade física, quanto a questão de socializar, de estar com pessoas num clima muito amigável, assim. E, então, é uma atividade muito completa. A gente estava hoje falando, é difícil de definir numa palavra, assim. Isso tem sido muito positivo. E, além de atividade física, ela é uma filosofia de vida. Como chegar, como se portar, da roda, do círculo, como é plano, né, uma relação plana. Tu vê, eu sou o professor mais velho aqui, mas é eles que puxam. E eu faço o meu treininho com eles aqui. Acho que todo o ensino que é público dessa forma e de qualidade, que possibilita também esses saberes que são tradicionais, são populares, de ingressar aqui, né. Isso é algo que é uma possibilidade de tanto, assim, né. É algo que realmente tem que ser muito valorizado, assim. Acho que quem tem curiosidade tem mais a que experimentar, né. Pra quem se interessar, quais as orientações, quem procurar? Então, pra além daqui às terças, às seis e meia, também ocorre ao sábado, às três, na Cefabia, que é no campus da agronomia. Eu queria dizer uma frase do mestre Jaburu, né, sobre a capoeira, que ele diz assim, capoeira não é liberdade. Ah, capoeira é liberdade. Não, capoeira é processo de libertação. A gente está fazendo pra nos libertar. Então, ela libera o corpo, ela libera a mente. A gente está fazendo pra nos libertar.